Hoje a gente acordou às 6 horas da manhã, tomou um banho. Às 7 horas vem o pessoal do turno buscar. Acho que chegou a nossa van aí. É o carro do passeio. Já tem uma coleção? Vai voltar para o Brasil com coleção de cordeiro, coceirinha, hippie, não, hippie. Caminhada de 3 horas, depois vai ter o SkyTrek que vai demorar 20 minutos e a gente vai acabar com a Tirolese que é mais 15 minutos. E o que eu vou levar é esse aqui, que tem quatro prédios para o ponto de vista. Não, não é? Filma, dá pra ver lá em cima, dá pra ver um buraco lá em cima. Estamos agora a duas horas de caminhada, tantos minutos pra chegar onde tem a tirolesa. Duas horas de caminhada, três cobras depois, a gente ainda tava no meio do caminho. A caminhada chegou ao fim, vamos comer alguma coisa e depois começar a... Não, agora tem um teleférico, depois tem um teleférico, né? Temos como uma pausa antes de começar o teleférico. Sim, tem 15 minutos. Parados, equipados. Opa, opa, tem que parar aqui na fila. Bom, primeiro a gente vai pegar o teleférico pra subir na... acho que até a árvore mais alta. Aí começa a descida. Não sei quantas. Você sabe quantas? Sete. São sete descidas. Sete descidas. Então vão ser sete descidas, sendo que uma delas é a maior da Costa Rica, em altura. Tirando foto antes do passeio. A vista é linda, tem uma vista do vulcão e a vista do outro lado do lago. A Mi tá aqui um pouco nervosa, coçando o olho. Quando ela coça o olho, ela tá nervosa. Não, quando eu coço o olho, ela fica coçando. Eu tô nervosa. Todo mundo pronta. Ah, ok. Como é que eu vou continuar? Dê 5. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Lesta. Vamos. É isso aí. É isso aí. Lesta noviembre. 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 Mó Management. Lesta noviembre. Lesta noviembre. Let's read that! Não vai fazer um sinal, hein? Não. Você está listo? Não, espera aí. Está listo? O chico de amor? Não, mas... Você está listo? Ready? Vamos! 1, 2, 3, 2... Show isso! A gente tem que ficar bem Just for zombies of mine Buenas tardes, mas é uma das melhores que elas é tão rápido que ela pode esfrutar mais. Bom, acabou o passeio e a gente vai voltar para o hotel, pegar o carro e se procurar alguma coisa. Vou encontrar com o Cristian, o Ramírez e o Pablo para fazer um drink. Bom, vamos lá. 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 Bom, vamos lá.